E aí galera, Master Gaming aqui e sejam bem-vindos à reta final do Campeonato Espanhol na nossa carreira como jogador do Barcelona B. Faltam dois episódios, este e mais um, para encerrar o nosso ciclo ali na Espanha. Acelerando o campeonato, temos essa partida contra o Getafe que terminou em 0x0. Foi uma partida que eu joguei muito bem, mas as coisas que eu fiz não resultaram em gol, claro né, terminou 0x0. Essas chances de gol do Barcelona B foram os meus passes, olha o meu chute que bateu no travessão. No rebote, Dani Nieto chutou para fora com o gol aberto. Olha a minha nota, 9.2, 100% de finalizações certas e de passes certos. É a primeira vez que eu acerto todos os passes, passes curtos, passes longos, lançamentos, cruzamentos, tudo. Acertei tudo em passe e tirei uma bela nota. Pena que nós não saímos com a vitória. Na segunda partida de hoje, dessa vez foi gravada contra o Atlético de Madrid. Claro, vou gravar essa partida porque é contra um time grande, um time difícil e ainda fora de casa no Vicente Calderon. Eu, empolgado com a partida anterior, tentei jogar bem da mesma forma, né, para surpreender o time gigante. Mas eu não tive tantas chances porque a pressão deles foi muito alta. Óbvio, né, eles estão jogando em casa. Mas eu até que joguei bem, olha aí eu, atrapalhando o chute de fora da área e aliviando a pressão na nossa defesa. Mas isso, claro, ainda dentro dos primeiros 12 minutos de partida, essa pressão inteira. E a nossa equipe se aproveitou então dos contra-ataques. Olha só, o Spinoza passou para mim, eu passei para o Spinoza, ele passou para o Dani Nieto, que surpreendeu todo mundo e fez o gol. 1x0 em cima do Atlético, na casa do Atlético. Caramba, nós aproveitamos ali a nossa chance. E olha esse chute torto, cara, do Atlético. Meu Deus, que pé torto, o cara chutou lá na lateral do outro lado do campo. 1x0 no placar no intervalo. No segundo tempo, eu fui substituído porque na primeira partida eu joguei demais, corri demais e me cansei muito rápido. E foi aí que a partida melhorou. Claro, não para a gente, melhorou para o Atlético. 1x1, gol do Davi Vilha e aos 90, gol de cabeça do Mário Soares para fazer 2x1. Cara, lamentável. Saí da partida e a equipe perdeu. E a equipe não conseguiu segurar o placar ali. Pelo menos o empate, né? E nós tiramos uma nota baixa, 5,8. E saímos com a derrota. Errei todas as minhas finalizações e perdi muitas bolas em divididas. Mais uma vez eu quero mostrar para vocês umas dicas aí de jogadores. Eu quero mostrar antes eu, o meu jogador. Aproveitando que eu estou ali entre o meio campo. Eu quero mostrar o meu carinha com geral 78, ainda 20 anos. Valor 6.500.000 libras. E olha só estas qualidades. 10 pontos de posicionamento de ataque e interceptações. 8 pontos positivos de controle de bola. Estou evoluindo muito bem. Isto só não mostra nos pontos de geral, né? No número geral 78, isso não mostra. Mas eu estou crescendo cada vez mais. Este é o Dani Nieto. Eu dou ele como dica porque ele tem 23 anos nesta temporada. E o valor dele é baixo. É 2.200.000 libras. Então é acessível para as equipes aí menores comprarem ele. Ele que é ponta direito do Barcelona B. Esta partida contra o Vila Real também terminou em 0x0. Mais uma partida muito chocha. Muito magrinha. E importante porque o Vila Real também está perto da zona de rebaixamento. As partidas mais difíceis entre os times aí do 15º ao 20º lugar. E a gente não consegue vencer deles. É ou empate ou é derrota. E contra o Vila Real foi empate em 0x0. Agora eu quero mostrar para vocês as estatísticas de artilharia da primeira divisão do campeonato espanhol. Olha aí. O Bale é o artilheiro com 19 gols. Cristiano Ronaldo vem em 6º lugar. E eu ali tenho 7 gols. E eu encontrei o Messi com 9. E o meu objetivo agora no final da temporada é ultrapassar o Messi em números de gols aí no campeonato. Vamos ver se eu consigo fazer mais gols do que o argentino aí nessas últimas partidas que temos para completar, para terminar o campeonato. E eu quero começar já contra o espanhol. Nada melhor do que contra um rival. Um dos grandes rivais. Um rival aí, uma rivalidade muito grande entre Barça e Espanhol. E logo no começo da partida, aos 7 minutos, o Master Games faz 1x0. Meu oitavo gol. Eu estou remando aí para alcançar o Messi com certeza. Mais uma boa jogada. Um passe raro, um lançamento raro que a equipe fez por baixo. E eu, na cara do gol, não desperdicei. Cara, eu entrei nessa partida totalmente ligado, totalmente aceso para conseguir estes golzinhos e tirar uma nota boa para alcançar o Messi também. E eu não sabia que ia ser tão bom assim. Que logo no começo, logo ali, com 15 minutos, eu já teria aberto 2x0. Aos 33, fizemos 3x0 com 2 gols e 1 assistência do Master Gaming. Cara, primeiro tempo perfeito da nossa equipe, principalmente da minha parte. Foi muito melhor, muito melhor do que o esperado. E fizemos ali, praticamente fechamos o jogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Espanhol até que foi para cima um pouquinho. Numa jogada pela lateral, o cruzamento para o Christian, que estava livre, absolutamente livre na área, para diminuir e fazer 3x1. Eu tentei fazer o meu terceiro gol nesta jogada ali, fazer um belíssimo gol. Mas a bola não abaixou o tanto que eu queria que eu abaixasse. E a bola foi para fora. No final, ainda aos 90, tivemos o Ilie expulso. Olha essa jogada, olha o replay. Olha o replay. O que vocês acham disso aí, cara? Eu não acho que isso é cartão. Eu não acho que nem é falta. E o cara recebeu o vermelho. Não sei se foi bug da expulsão. Só sei que eu tirei 9,3. Joguei bem pra caramba. Perdi ali muitas divididas, né? A posse de bola. Mas não faz mal. Fiz 3 gols. Dei assistência. E consegui completar 3 dos 4 objetivos que nós temos para essa temporada. Só as chances criadas ali. Eu tenho que criar 40. Eu estou com 17. Isso eu não vou conseguir alcançar. Partida contra Valencia não foi gravada. Que pena. Porque nós perdemos por 3x1. Foi um bom jogo. Eu fui expulso no final da partida por causa deste lance aí. É a segunda expulsão em dois episódios. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu passo a temporada inteira sem fazer faltas. Sem levar cartões. E em dois episódios eu vou ser expulso duas vezes seguidas. Aconteceu a mesma coisa lá no Curitiba, se eu não me engano. Em dois episódios assim que eu também fui expulso. Então, eu não sei se é coisa do jogo que provoca isso. Não sei. Se eu sei que eu fui expulso e nós perdemos aí por 3x1. Vocês estão acompanhando os gols da partida. Minha nota foi baixa 6,3. Não foi tão ruim assim para quem não jogou ali a parte final do segundo tempo. Na tabela estamos em 16º lugar. Temos aí 35 pontos. E estamos mais ou menos garantidos na primeira divisão. Vamos cumprir o que a diretoria pediu. Que é lutar para não ser rebaixado. É isso aí galera. Este foi o episódio da carreira como jogador. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até mais.